Fala aí galerinha, me chamo Rosângela Reis e estou aqui para mais um vídeo para o tema de hoje, controle da tua vida. E aí, já vai me seguindo lá no Instagram, arroba eu sou Rosângela Reis, deixando aquele like, se inscrevendo no canal e vem comigo e não sofra tanto por ansiedade. Então vamos lá, começando aqui agora com o texto bíblico, onde está escrito em Mateus, Marcos e Lucas, aqui pegamos o texto que está em Marcos, mas é tudo igual, Marcos capítulo 4, a partir do verso 35 fala, Jesus apazigou a tempestade. Então resumindo, aqui Jesus estava ali no barco, e já a caminho ali, onde ele ia curar aquele endemoniado ali, endemoniado Gadarena, e o pai já tinha dito a ele, vai lá fazer isso. Então ele falou para o discípulo, pega essa direção. Ele deitou-se, dormiu ali no travesseiro, não é verdade? Não é assim que está escrito aqui, se você pode pegar em casa e ler. Aí, vai indo, de repente vem a tempestade, os discípulos apavoram, entram em pânico, pânico. É uma palavra bem conhecida hoje, né? Transtorno do pânico, ansiedade, ficaram ansiosos, com medo, enfim, tudo isso. E chamou Jesus, falou para ele, por acaso quer que todos nós pereçam. Eles não sabiam que quem estava no barco com eles, era Jesus. Você, eu, às vezes, apavoramos por tanta coisa, ficamos ansiosos, com medo de tanta coisa, porque não sabemos quem está ao nosso lado. Deus, Jesus Cristo, Espírito Santo, né? Não sabemos disso, muitas das vezes esquecemos. E ali no verso, aqui no verso 40, ele disse aos seus discípulos. E disse-lhes, por que só estão tímidos? Ainda não tem desfé? Gente, ali Jesus falou para eles, é eu que estou aqui, vocês ainda não acreditam em mim? Por que tanto medo? Para que esse apavoramento? E disse ali, para o vento acalmar, para a tempestade parar, e ali tudo obedeceu a ele. Muitas das vezes em nossa vida, nós esquecemos que Deus está no controle. Nós esquecemos que nosso Pai está controlando a nossa vida. Controlando não no ato de ele escolhe o que nós devemos fazer. Temos o livre-arbítrio, escolhemos, mas só que nós caímos no livre-arbítrio quando nós tomamos controle da mão de Deus. Não é verdade? Por que que nós nos descansamos, fiquemos em paz, sem o medo do amanhã, sem o medo aterrorizante do passado, sem aquela coisa que fica falando na nossa cabeça do que passou na nossa vida. Você viu isso, aquilo, 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 tudo de ruim vem. Ah, mas o que pode acontecer agora? Ah, estamos numa pandemia, ah, tem uma doença, ah, a economia está ruim, ah, eu vou passar fome. Vive hoje. Jesus também disse, já basta cada dia o seu alvo. Aí nós vamos pensar no mal do dia da manhã. Todos os apóstolos ali, a não ser João, João, João do Apocalipse, o discípulo ao qual Jesus amava, todos os outros morreram em martírio. Só que um dia antes eles dormiram igual uma criança, igual um bebê, sem preocupar. Pelo evangelho, eles não preocupavam a morte deles. Eles não preocupavam. Porque ser cristão não é fácil, ser cristão não é viver sem as tormentas. Mas é saber que Deus está no controle de tudo. Que vamos passar pela tormenta, mas Deus vai passar com nós. Vamos passar pela tribulação, mas Deus está junto. Aí não, aí vai lá, pup, cata o controlinho lá da mão de Deus, né? Igual um controlinho aqui da televisão. Aí, basicamente acelerada, vem aqui, vamos acelerar, acelerar, passar mais rápido, né? Aí vai lá na frente, porque não temos paciência. Sofremos por isso, por aquilo, por aquilo outro. Aí outros, ah, vou dar um replay aqui no meu passado, volta pra trás, volta pra trás. Aí vai lá no passado e fica, fica, fica naquilo. Esquece da tua vida de hoje. Outros, vem cá, puf, pausa. Parou, aconteceu tal coisa, não sai daquilo, só fala naquilo, só naquilo. Amanhã é aquilo, depois da manhã é aquilo, depois, depois é aquilo. Semana que vem é aquilo, mês que vem é aquilo. Pausou a vida. Os dias passam, mas tua vida está pausada, porque você pegou o controle da mão de Deus. Agora já tem uns que vem aqui, ó. Ó, olha aqui esse botãozinho aqui, ó. A maioria usa esse botãozinho aqui, ó. Mudo. O pai fala, o filho não obedece. A mãe fala, não obedece. O líder da tua igreja fala, você não escuta a palavra de Deus. Até Deus fala no teu coração, você tá lá, mudo. A pessoa tá lá falando. Você não tá ouvindo, você não dá ouvido, porque você acha que tem o controle de tudo na tua vida. E tudo dá errado na tua vida, por quê? Porque você não tem poder de controlar nada, porque isso aqui é só um controle de um eletrodoméstico, aqui ó. Um eletrônico. A nossa vida é diferente. A nossa vida, quem rege lá de cima é Deus. Então não vamos nós querer bancar o inteligente, o sabidão aqui da terra, e querer controlar a nossa vida. Nós podemos controlar a vida do vizinho, nós podemos controlar a economia do mundo, nós podemos controlar tudo o que acontece do outro lado do país, nós podemos controlar o que acontece dentro da nossa cidade, nós não podemos controlar nada. Nem autoridades podem controlar, que dirá nós. Nem as autoridades máximas do país podem controlar as coisas, que nem muitos às vezes até criticam, né? Colocam a culpa tudo na autoridade, mas nem eles podem controlar tanta coisa assim. Agora, nós vamos querer controlar as coisas? Aí nós vamos ficar ansiosos, porque a economia tá ruim. O que que nós pode fazer com isso? Nada! Então vamos ficar em paz, né? Vamos dormir, sabendo que quem tá do nosso lado é nosso pai. Olha a historinha, ó. Um pai vai na praia ali, quando ele não tem filhos, ele vai, ele vai na profundeza, ele nada, ele volta, né? Sim? Aí ele tem filhos, aí não, ele fica ali no rasinho. Aí os crianças ali brincam, brincam, né? No rasinho, vem aquela ondinha, passa por cima, cai na areia, come areia, bebe água salgada, enfim. Aí de repente dá uma olhadinha. Opa! Meu pai tá ali me vendo, eu vou continuar. Se o pai não estiver ali, ele já começa a chorar em desespero. A criança já começa a chorar em desespero. Mas quando eu olho e vejo o pai ali, meu pai tá ali, eu posso continuar aqui brincando. Eu tô seguro. Então vamos caminhar nesse mar, que é esse mundo, sabendo que tem as ondas fortes. Às vezes as ondas, tem dia que tá mais baixa, tem dia que a tempestade aumenta, as ondas ficam altas. Mas vamos olhar e ver que o nosso pai tá aqui do nosso lado? Vamos! Vamos sempre ver o nosso pai? Não vamos fazer vista grossa, olhar pra outro lado e apavorar, não. Ou simplesmente olhar e falar assim, eu não conheço, eu não sei quem que é. Não, Deus é nosso pai, ele nos ama. Nos amou tanto que Deus é o filho, pra morrer por amor de nós. Então vamos olhar pro nosso pai, com olhar de filho. Vamos olhar pro nosso pai, com amor, porque ele nos amou primeiro. Vamos! Vamos dedicar nossa vida ao nosso pai. Vamos fazer tudo que nós temos que fazer, sem preocupar com as consequências. Se nós fazemos certo, entrega nas mãos de Deus, que Deus trará consequências pra nós. Agora, se nós tomarmos o controle aqui e querer fazer errado, aí não vamos chorar as consequências pra Deus depois, né? Por que o Senhor permitiu isso acontecer na minha vida? Deus é amor, por que tudo acontece de ruim na minha vida? Às vezes, tomamos o controle, né? Aí fica difícil. Então vamos fazer isso, ó. Solta, solta, o controle, entregar tudo nas mãos de Deus. Vamos? E nossa vida, com certeza, vai ser bem melhor, viu? Pode ter certeza. Vamos parar de avançar, parar de retroceder, parar de dar pausa. Parar de colocar no mudo, não escutar nada. Não escutar a palavra de Deus. Que é o que a maioria faz. Coloca mudo e não escuta a palavra de Deus. E o povo vive na ansiedade, colocando aqui, ó. Pra frente. Outros vivem no passado, na depressão. Pra trás. Vamos confiar mais em Deus. Isso aqui não é justificativa, tá? Psiquiatria não, tá? Na psicologia não. Na psiquiatria não, na psicologia. Porque a doença da depressão e da ansiedade Vem através dos nossos pensamentos acelerados Ou deprimidos, né? As situações que vivemos. Mas por quê? Porque às vezes não confiamos em quem está do nosso lado. E a nossa mente entra em pane. Realmente, a nossa mente é... Ela é limitada. Se a nossa mente for ligada ao céu Ela nunca vai sofrer por ansiedade ou depressão. Bem entendido. Por fatores inexistentes. Porque realmente tem gente que passa por processos doloridos. Que entram nesses graus de depressão, ansiedade. Mas por motivos muito graves que aconteceram na tua vida. Então, a gente é humano e fraco e frágil. Verdade? Agora... Mas mesmo na ansiedade e na depressão Que nós podemos passar Por algo traumático na nossa vida Vamos confiar que Deus está do nosso lado. E vamos passar. Vamos fazer das tribulações Um... Um brinquedinho. Joga pra lá, outro pra cá Pra lá, pra cá E vamos passar de cá Desvia Desvia dela de cá Desvia dela dali Que Deus vai estar ali junto com nós Passando Tá bom? Então vamos viajar Andar Esse mundo Esse mar Sabendo Que nosso Pai está do lado Nos olhando E se for preciso Ele nos cata no colo Nos carrega pela mão Nos livra de todo o mal E... Porque Na maioria das vezes Muita gente questiona a Deus Por que o mal existe? O mal que acontece Na vida de muitos Às vezes Muitas das vezes É a ausência de Deus A física não explica Que o frio é psicológico O frio é a ausência de calor O mal na tua Na minha vida Pode ser a ausência de Deus Se nós colocar mais Deus O mal pode Ser bem menor Entende? Mas Deus sabendo de tudo Deixa acontecer tanta coisa ruim No mundo Né? É que nem eu falei No começo do vídeo Todos os apóstolos Os onze apóstolos Ano ser João Foram martirizados Não morreu de cabeça O João morreu de cabeça pra baixo João Pedro, né? Pedro morreu de cabeça pra baixo João O avocalipse Foi o único que morreu de morte natural Pedro foi morrer de cabeça pra baixo Outros as espadas Outros crucificados Outro a lança Enfim Depois deles Quantos martírios teve? Só que Antes eles dormiram sossegados O mal deles Foi naquele dia E morreu Morreu a carne A alma tá esperando Pra viver eternamente Com Cristo Compensa ou não compensa? Agora falar Que ser cristão É parar de sofrer? Não O cristão sofre Passa por prova Deus que nos ajuda Aquele que diz Eu sou o que sou E serei para sempre Na tua vida Queira ou não queira Se você Buscar a Deus De sincero coração Queira ou não queira O diabo Deus vai fazer obra Na tua vida